Orem comigo É o Espírito Santo de Deus 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 Foi Jesus que soprou sobre os onze No dia feliz e que foi para o céu E seu sopro divino foi tanto Que pôs nos onze O Espírito Santo É o Espírito Santo de Deus 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 Ele faz a cabeça da gente Ele sopra na mente se a gente deixar Ele vem, ele sopra insistente Ele é tão convincente, ele sabe tocar Quem não sente esta delicadeza Não sabe a leveza de ser e de crer É o Espírito Santo de Deus 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 É o Espírito Santo de Deus